Olá, tudo bem? Está entrando no ar a primeira edição do programa Competição. A partir de hoje, nós vamos acompanhar de perto o desempenho dos pilotos catarinenses em todas as modalidades, seja no asfalto, na terra ou na água. Sinal verde para o programa desta semana. E o nosso primeiro destaque é a etapa de Brasília da Stock Car Brasil. A prova que definiu os 10 melhores pilotos da temporada foi emocionante. A cidade de Brasília, acostumada a decidir o futuro do país, decidiu no último fim de semana os 10 pilotos que vão brigar pelo título de 2007 da Stock Car Brasil. Os mais de 50 pilotos inscritos encontraram nessa etapa muitas dificuldades. Além da altitude, cerca de 1.100 metros acima do nível do mar, o tempo é seco e há mais de 170 dias não chove. Com isso, o calor fica intenso. É uma pista complicada, o asfalto é muito abrasivo, consome muito pneu, a temperatura é muito alta, o ar muito seco. Então, acho que hoje vai ter tudo para ser uma prova extremamente emocionante para quem está assistindo e extremamente desgastante e preocupante para quem está participando. Na verdade, o que atrapalha bastante é que a gente tem as entradas de ar, que entram as mangueiras para resfriar um pouco os pilotos e aqui o ar entra bastante, mas entra quente também. Isso aí acaba prejudicando bastante, gente. E vai ser difícil segurar até o final. Quem se preparou bem fisicamente, acho que vai levar à vontade para as corridas, com certeza. Nos treinos, o paraibano Valdeno Brito fez um trabalho diferenciado na superclassificação. Conquistou a pole, é o sétimo piloto diferente, em oito etapas, largando na frente. Com mais de 40 mil torcedores nas arquibancadas, o público ajudou a colocar mais lenha ainda no campeonato. Uma prova cheia de surpresas e batidas, como a escapada de Chico Serra. Na frente, em 47 voltas, foram seis pilotos diferentes dividindo a primeira posição. Mas quem se deu melhor foi o sumato-grossense Uber Horse, que depois dessa ultrapassagem duvidosa, chegou em primeiro. Seguido de perto por Ingo Hoffman e Henrique Bernoldi. E agora que a gente conseguiu a vaga dessa maneira, com essa vitória, e conseguindo entrar de maneira espetacular no playoff, temos a chance de brigar pelo campeonato. Se não fosse o sistema do playoff, seria muito difícil, eu estava muito atrás. E quando ele me tocou para dentro, a minha vontade era de continuar a acelerar, mas o Maurício, meu chefe de equipe pelo rádio, falou, deixa passar, deixa passar, tira o pé, tira o pé. Então eu sabia que ele precisava desse resultado também para o playoff, também como eu estava garantido já dentro do playoff. E com o segundo lugar também, foi um resultado excepcional para mim. Eu só posso agradecer a equipe que me entregou, é um cara realmente muito competitivo. Já o catarinense Matheus Greipo, que teve problemas nos treinos, largou na última posição. Na prova, fez uma bela corrida de recuperação. Cruzou a linha de chegada na décima segunda posição. Foi uma corrida de bastante cautela, nem cabeça, porque eu largando lá atrás, o último do grid, o que eu tinha que ter muita ciência era de que a chance de querer ir para frente é risco. Você está sempre exposto a se enroscar com alguém, ou quando você está na balada de alguém rodar e você acaba sendo uma vez em um acidente. Então, era de muita consciência e cabeça. Depois de oito etapas, os dez melhores pilotos vão disputar o playoff final. Serão quatro etapas para decidir quem vai ser o grande campeão. Todos os dez somaram 100 pontos a mais de bonificação. E a classificação ficou assim. Em primeiro, o carioca Cacabueno com 227 pontos. Na segunda posição, o paulista Ricardo Maurício com 221. Na terceira, o também paulista Thiago Camilo com 217. Ingo Hoffman aparece na quarta posição com 214. Na quinta posição, Marquinhos Gomes com 212. Na sexta, o paraibano Valdêno Brito com 210. Na sétima posição, o sumato-grossense Ulver Ors com 209 pontos. Também com 209 pontos, Daniel Serra, paulista, companheiro de equipe da Red Bull. Na nona posição, o Rodrigo Esperafico, paranaense, com 207 pontos. E na décima posição, o paulista Felipe Maluí com 207 pontos somados. O circo da Stock Car volta na segunda semana de outubro na Argentina. O autódromo Oscar Galvez, em Buenos Aires, receberá a primeira das batalhas que vão faltar para o playoff final. Na próxima semana, aqui no Programa Competição, você vai conferir tudinho a opinião de todos os pilotos que estão na briga pelo título de 2007. Primeiro pit stop no competição de hoje. Depois do intervalo, tem o Campeonato Brasileiro de Picape Racing. Vamos mostrar tudo o que aconteceu na etapa de Santa Cruz do Sul. Até já! De volta com o Programa Competição. E agora nós vamos falar da Stock Light. O piloto catarinense foi muito bem na etapa de Brasília e entrou na briga pelo título da temporada. Uma corrida agressiva. É assim que podemos resumir a sétima etapa da Stock Car Light. Os treinos foram abaixo de um calor intenso. Dentro do carro, a sensação térmica era de 60 graus. Se o clima estava quente dentro do cockpit, fora a briga pela pole foi fervendo. A primeira colocação ficou com o paulista Gustavo Sondeman. Os catarinenses também mandaram bem. Afonso Bastos cravou o quinto tempo. Já o chapecoense Eduardo Berlanda, a décima terceira posição. Na corrida, a temperatura aumentou. E diga o piloto Eduardo Berlanda. Muito calor, muito quente. O pessoal mediu, estava 60 graus dentro do meu carro antes da largada. E acho que depois ficou muito mais por causa do motor e o câmbio. Que é muito quente. O piloto catarinense até largou bem. Vinha fazendo uma prova de recuperação, já que largou no bolo. Pena que a três voltas do final, pegou de frente o carro do piloto carioca Eduardo Santos, da pauta Racing. Que vinha brigando com o André Bragantino. Com isso, Santos e Berlanda saíram mais cedo da prova. Passei nove pilotos, já estava em oitavo. Aí foi quando eu ultrapassei por fora o Bragantino, que já é um piloto experiente. Já que é em Brasília. E eu acho que ele não aceitou na curva seguinte. Ele me tirou de propósito. E aí acabou a corrida. Aqui na curva zero, que a gente chama, que é a curva de entrada reta. Você vem com a quarta marcha. Você arma ele e a partir de depois que você entrou nela, você é passageiro. Você começa a acelerar e só vai ver o final dela depois. E nisso eu estava muito perto. Eu estava o Bragantino e o Santos brigando na minha frente. O Bragantino tocou o Santos. O Santos rodou e ficou bem na minha frente. Eu acabei enchendo ele. Quem fez bonito na capital federal foi o piloto de São Bento do Sul, Afonso Bastos. Chegou na quarta posição. Sua melhor colocação na carreira. O primeiro pódio na categoria parece estar bem próximo. Foi um final de semana muito bom. O calor na realidade foi um obstáculo bem grande. Mas a gente superou ele e alguns adversários também foram superados. O que fez com que a quarta colocação fosse um bom resultado. Claro que todo piloto quer um pódio e foi objetivo. Mas vamos deixar apertar para o Rio de Janeiro esse pódio e essa champanhe para comemorar com todo o estado de Santa Catarina. A vitória em Brasília ficou com o Luiz Carreira Júnior, seguido por Gustavo Sonderman e Alexandre Cunha. Depois de sete etapas, a classificação da Stock Car Light está assim. Em primeiro, o paulista Norberto Gress com 111 pontos. Em segundo, o paranaense André Bragantini com 88. Em terceiro, o paulista Gustavo Sonderman com 72. Na sexta posição, o catarinense Afonso Bastos com 49 pontos. Na décima primeira posição, o piloto da pauta Race, o carioca Eduardo Santos com 43 pontos. E na vigésima posição, Eduardo Berlanda com apenas 13 pontos somados. A próxima etapa da divisão de acesso para a Stock Car V8 acontece em novembro, no Rio de Janeiro. Nos dias 16, 17 e 18, no Autódromo Internacional de Jacarepaguá. Com certeza, mais uma prova indivídua.